Eu acho que as marcas perceberam, na verdade, que não é o anúncio que vende. Eu acho que a venda é uma consequência de uma história bem contada. E é isso que conecta as pessoas hoje. Estar em todas as plataformas faz sentido a partir do momento que você tem que estar em todos os pontos de contato. Se as pessoas estão no Pinterest, se estão no Facebook, se estão no Twitter, você tem que estar. Ah, óbvio, é uma mão de obra especializada, óbvio que você não pode inflacionar o seu time, você não pode crescer com o seu orçamento, mas, por outro lado, nós temos uma estratégia e temos um planejamento para que você possa ter o seu conteúdo, sim, distribuído certinho, no formato de cada plataforma, sem onerar, sem ter grandes esforços, basta ter um mindset digital apropriado para isso.